Gato! Que que isso? Olá em casa! Delícia! Que que a terra! Vem, volta aqui! Vem aqui, cara! Vem aqui, cara! Volta aqui! Eu falo! Que gato, hein! Vem bolada, vem bolada! Eu falo também! Que delícia, hein! Olá em casa! Elas deram o recado! Vem aqui, meu amigo! Vem aqui! Elas deram o recado pra você! E aí, galera! Você aí, olha aí! Presta atenção! Entra no YouTube da RedeTV! Dá um like aqui! Se inscreve! Dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show! Muitas surpresas pra você no YouTube! Vamos lá! Taca aí, taca aí, taca aí!